Salve! Aqui é o Dove, tudo certo? Seu jogador de Team Paitetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês Partidinha de Luluzinha de Terror Dobrado Galera, antes do vídeo, não esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal E antes, pra dar um aviso pra vocês Amanhã vai ter gameplay aqui do 7-11 Então, já tive um acesso antecipado Então, não esquece de aparecer aqui na minha edição pra conferir o vídeo Jogando 7-11, beleza? Então é isso, galera! Vamos embora pro vídeo! Salve! Aqui é o Dove, tudo certo? Nossa, a gente tá muito nojo, o que foi? Voltou no nosso vídeo de jogar, Partidogo! Jogar TF de Prismática pra se foder, né? Pô, tem um AP e uma Gota pra comprar Jinx é foda Tem Terror Tesouro enterrado, né? Isso aqui é fake, eu odeio Tem Terror Então é o Lulis Cara, nem fudendo que eu tinha a oportunidade de comprar ele e não comprei, véi Nem fudendo mesmo Acho que é isso aí Cuidado, Lulis Se pra Procato interno na Backline era melhor do que comprar o Chozen, véi O Double Cork, hein? O Double Cork é melhor do que... Coisa Acho que não, né? Tipo, o Caçante é mais tanque do que o Cork Que nem sem guardia E aí E aí E aí E aí e eu queria pegar um argumento desse aí muito mais divertido que o meu velho e agora e agora eu caguei para o meu tu enterrar entraram na minha casa levaram o meu dinheiro né velho Olha essa economia pô tô tendo que vender o almoço para comprar o jantar aqui pô E aí e aí e aí e eu pego a luz aqui e não menos uma luz e eu não tenho um tu enterro chat tô muito triste vai ver se eu perder cinco né cara depende você pode duplicar Lulu só e jogar de superfã ou duplicar e ficar Lulú eco ar em tipo eco tá ligado ficar Lulú eco eco Oi e mais coisas e eu preciso muito perder esse round cara depois cara quer ganhar e ele quer perder e esse cara é o cara que tá em primeiro ele não quer perder esse cara tá 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 forte e esse cara não sei se ele quer perder ou não cara ele deveria me ganhar vai é mas ele tem artista né e eu não ganhei eu faço e aí eu ótimo alose vai o copo perdeu uma faixa e caralho É o melhor do mundo, né? Ele já tá de Riven, já tá de Riven Beach, pô. Crack. Cara, eu espero muito que o jogo me dê dinheiro, velho. Jogando dropar dinheiro aqui. Ah, pelo menos eu ganho dois, né? Armour é muito bom. Arco é muito ruim. E Luva é decente. Coração. Opa, amei. Joguacinha, eu acho. Double Cannon. Não veio outra N, né, velho? Coração abalável no Echo, né? Tipo, eu não quero build ao que, né? Aqui é a Red, né, chat? A opção é essa. Pera, a gente tá sendo pago pra isso. Não tem guarda ainda. A Lulu entrou errado aqui. Tudo bem. Perdei por pouco aqui. Ah, é muito bom, velho. Boa! Não, não. Pera, pera. Não ganha, não. Não ganha, não. Beleza! Beleza, beleza. Maravilha. Isso é ótimo. Isso é ótimo pra duplicar boneco em campo. Opa, duas Lulis. Nossa, muito bom. Sério, amei. Alegria. Duas Lulu. Cora, perdeu outro round. Pô, ele tinha 12 de vida. Tá com 11. Tá, eu gostei do meu algo, gente. Ele vai me ajudar bastante. Depois, né? Prova não agora. Isso aqui não tem que entrar, velho. 450 de vida no meu Kenny, tá ligado? Foda o Kenny, não tem guardia, pô. Cara, farmou legal na minha cabeça. Vai morrer, vai nada. Vai não, pô. Algo mente bom. Binário com relíquia, pô. Filha da puta. Sacanagem isso aqui, velho. Acho que eu fico bem mais forte assim. Pô, isso aqui foi putaria, velho. Não é que eu troco, passo o item pra Lulu já. Mas é muito caro. Talvez era play, velho. Passar o item pra Lulu. É que a N sem emo é horrível, pô. Nossa, ganhei um round, pô. Olha o que tá foda que vai. Caralho, ele perdeu. Parada que eu dou free round pro Koala sempre. Chojin. Nossa, Lulu. Ah, cara. Ele pegou. Chojin, né? Um anico. Ficava muito bem, velho. Achei meu anico ainda, pô. Rodando essa bosta desse boneco inútil aqui. Nossa, depois de 6 bilhões de anos, cara. 6 bilhões. E aí? Jogo assim. Não pode ser mais forte. Ou talvez seja. Ou talvez seja. Zac 2. Ah, tá. Eu logo menti dele. Desculpa, amigo. Cara, insuportável. Zé que do cara. Tá, velho. Ainda é meu chozo. Eu não posso vender. Tudo bem. Eu acho que eu tô rico no próximo round. Mas eu tenho que sair do 3, velho. O Koala fechou 6 bits, velho. Fudeu. Tem um cara de Dragon Claw aqui e tem o Koala do outro lado. Aí é foda. Essa Lilia tá aqui só pra morrer. Eu errei. Dá pra matar dois? Não dá pra matar isso, né? Dá pra matar esse. Isso aí da Dragon Claw. Mano, a quantidade de HP que a gente tinha salvo. Se a gente tivesse achado uma N no stage 2, é brincadeira, velho. Não. Ó, eu vou buildar uma Lulu, outra Lulu aqui na N, tá ligado? E um outro Echo, eu acho. The Claw. A gente dá Lulu, cara. A gente dá Lulu, cara. Acho que é Red aqui. Double Echo. Tá faltando um bagulho. Uma N ali. Holograma. Acho que eu não quero holograma, velho. Eu acho que eu quero... Não sei o que eu quero. Bom, esse aqui é decente, né? Não... Ou não é esse. Esse é bom. Acho que eu vou aqui. Eu preciso do quê? Uma N aqui. Aqui. Como é que eu tenho uma Lilia 1, chat? Que que é isso, velho? Ei, por que que eu tenho tudo 1? Vai tomar no cu, cara. Porra, que... Não, não, não. Pera aí, pô. Meu único upgrade é o quê? Nem uma boneca in-witch aqui. Que jogo horrível. Caralho, hein? Puta que pariu, velho. Enquanto isso, o Kiana não serve pro meu querido amigo aqui. Que ele é o melhor do mundo. Filha da puta. Dito isso, ganhei. Finalmente. Amém. Ei, não. Não existe a TE com o Niko 1, chat. Não existe, pô. Sério mesmo. Que que é isso, velho? É um crime. Boa. Pô, eu tenho que perder gold nesse Echo. Eu vou dar level Echo ou vou dar level KDA? Porra, eu peguei a Lulu errada, mano. Que azar do caralho. Tivesse que pegar Hyper Pop e eu tinha ganho o jogo, velho. Que daí a Echo, Echo aqui. Bem melhor. Acho que eu não vou segurar o Echo, não. Não vou conseguir bater Echo, Echo, não. Tem que botar KDA, eu acho. É que meu cara não é KDA, né? Nossa, o Sonic aqui. Ah, mano. Olha essa da boluba do cara. Vai se foder. Beleza. Bramble isso, velho. O que que é melhor? Dá 90% só. Tio, eu quero bater a Lulu agora, velho. Não quero perder HP, não. Esse lábio tá foda. Tem a Niko, a Lulu e dou level depois. Tem a Niko pra bater também. Tem. Esse jogo é muito ruim, velho. O jogo é horrível. 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 Já viram um jogo horrível? É esse. O jogo é horrível. É essa razão. E o erro é? Tem a missão. E o erro é? E-ou troca, escra, escra, escra. hoje eu não rolai plano eu acho que eu defendei minha streak aqui é o roleto e com uma outra boa droga eu vou perder um item na lulu né ah mas é lulu 3, pô tá tudo bem tá tudo bem esse é um bom bom rola agora é o inibus esse round o cara tá com o zed meia sola ah ele tá de binária, deixa pra lá minha lulu errou todos os exultos do mundo dali, nossa maravilha, precisava muito desse round level echo, é level echo véi pra onde foi o item, era super fã, voltou agora aí eu boto spell crit aqui, seguro red shojin aqui eu acho né, que é tipo a segunda lulu precisa do rolê ó, shojin aqui 100%, aí tipo essa vem red ou outro item o ideal era botar red na segunda lulu mas eu teria que cagar um item bom né belt não é tão bom é, pode ser morelo espada pode ser pistola acho que é pistola aí eu faço isso, isso e isso podia ser pro outro echo né, isso aqui um level echo acho que eu não ganho do do koala, tá ligado tá de radiante nossa, amacei hein tem level zigs ainda né tipo pior que o koala tem muita vida ele tem 6 bits há muito tempo véi que ele vai estourar essa máquina, é brincadeira cara, eu não vou dar level Lilia né véi tipo nem fudendo eu nem sabia que tinha um cara de Serafine pô pra mim tinha um, ah ele tá entendi ganhamos né, que clean 1 só mojiga pardei dodge no koala o jogo todo véi eu não sei, eu não sei se dar dodge no koala foi bom pra mim porque tipo assim, acho que agora eu nunca mais ganho dele eu só ganho dele se eu cagar um echo 3 o que não tá muito próximo da minha realidade ele pegou meu bot, eu não tocou ele na pool eu preciso no quebra rmr né estetic na segunda lulu seria legal tem uns 3 caras de binário nesse jogo tamo jiga acho que o koala já ganhou o jogo porque ele já healou o suficiente pra ele ter umas 3 vidas véi é estético melhor não ia passar os zigs como assim que o Andre vai cair tem um x aqui aqui é roll né roll echo, ari mais roll? não, acho que não é com um pago aqui só pra buffar esse outro echo falta muita ari também só na ki só na ki fecha build né beleza beleza eu dei um roll a mais que me fez perder um de gojo né by the way ó, agora eu posso enfrentar esse cara esse, esse e esse o cara quer a kali 3 acho que não roleto não véi eu não tenho par de área eu não tenho par de echo e eu não tenho item pra eles droga véi peguei o koala nossa a minha Lulu deletou o boneco lá dele o viego acho que o koala teve sorte de não cair comigo e não o contrário amacei ele véi mas agora ele dá come back sempre porra ele tem muita vida pra curar ainda essa lilia foda-se cara esse cara tem echo alguém mais tem echo só aquele eu não acho que é level 2 ari nem tem ari 2 era level ziggs na real né sei lá droga cara cadê minha ari véi tô ficando irritado pô é o meu soldown hoje não fizeram sentido nenhum véi não sei qual item é melhor pra ari não os meus soldown hoje foram muito podres eu tinha 60 de gold eu comecei a roletar pré pve e eu achei um ari chat nenhum echo e um ari nenhuma zona joguinho bosta o cara o cara pega meu bot parabéns pela habilidade e ganha um free round joga muito zero echo ainda puta que pariu eu aceito um ziggs no lugar do segundo echo velho ou uma ari 2 também eu e o koala double echo 2 tô irritado esse echo não bateu ele 3 nunca velho tipo nunca mesmo jamais o mais triste vai ser pegar o terceiro aqui pô e o koala deu dodge de mim um milhão de vezes sério na cash vai tomar no cu cara filho da puta espero que o rai rola fight pra caralho e ganhe desse corno ele rodou o dragon claw aqui pra caralho não ele rodou muitas coisas mas ganhei ó o AC dele cagou mas acho que eu não ganho vai como é que eu vou passar dessa pup chupa na cash filha da puta ai tem outro round ainda ele não morreu mas chupa porém canalha 15 de vida chat será que eu tanco velho eu teria que perder por uma eu perdi mais de mais de uma na outra eu não vou achar echo 3 faltam 3 ecos espero que o narca esteja amassado e a Riven entrou fodeu eu fui amassado ele também EG top 2 tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri